Oi gente tudo bem bem-vindos ao canal crochê da Gil para você que tá chegando agora e ainda não me conhece muito prazer eu sou a Gilmara no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês algumas peças que eu vou embalar e vou colocar na minha bolsa né para ser aí a minha pronta entrega que eu vou estar oferecendo tá bom só tem uma peça ali que é um jogo de banheiro que eu já fiz um vlog de produção com vocês que é encomenda o restante aqui tudo eu vou estar embalando para estar oferecendo depois tá bom minha gente então olha só eu vou abrir peça por peça mas eu não vou detalhar porque já tem aqui vários blogs falando de da maioria da maioria nós que de todas as pecinhas que estão aqui na minha mesa tá não é muita coisa mas eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui e depois eu vou mostrar as pecinhas já embaladas tá bom então eu vou começar mostrando para vocês é o que eu tenho um joguinho de banheiro aqui tá tirando esse aqui que é uma encomenda que eu vou estar embalando para entregar tá bom tem mais alguns ali que eu vou colocar na pronta entrega então esse daqui é o jogo de banheiro mari né olha aqui fiz a a redinha aqui bem simples três pecinhas ó os tapetes ficaram bem bem grandes eu achei já tem as medidas dele aí em um outro blog tá bom minha gente então olha o passo a passo vocês vão encontrar no canal da jose de paula crochê tá é ela que fez o passo a passo desse joguinho aqui então o meu é três pecinhas né eu achei que eles ficaram no tamanho bem bom a cor é muito bonitinha o preço que eu vou estar vendendo essas três peças aqui gente o meu preço é 85 reais tá bom o preço né ele é relativo né porque é varia de região para região de quanto você paga no seu material o tempo que você leva para fazer sua peça né então acho que o preço ele é meio particular mas enfim o meu precinho então vai ser 85 reais essas três pecinhas aqui tá bom gente todos os meus materiais são confeccionados com barbante número 6 e agulha que eu costumo usar é a 3 milímetros e meio eu vou pegar agora o outro joguinho para vocês verem aqui ó e esse também é um joguinho de banheiro né no modelinho mari a diferença foi o biquinho aqui que eu fiz ó que eu fiz um bico bem simplesinho né então eu fiz com apenas duas pecinhas ó o tapetinho né e a tampinha do vaso e eu vou tá vendendo aqui esse esse joguinho por 60 reais tá minha gente então essas duas pecinhas aqui eu vou colocar por 60 reais e também esse joguinho de banheiro aqui retangular já tem o passo a passo aqui no canal tá gente olha só já fiz a resenha dele aqui para vocês também é esse tapetinho banheiro retangular e a tampinha do vaso olha bem fácil de fazer olha a redinha dela né se você ainda não viu tem o passo a passo dessas duas pecinhas aqui no canal tá só vocês procurarem aí tem uma playlist também jogo de banheiro retangular tá bom então esse joguinho aqui com duas peças eu vou vender também a 60 reais tá bom gente olha seguindo aqui a mesma linha desse último que eu mostrei para vocês né que é o joguinho de banheiro retangular olha que linda essa cor já tem resenha aqui no canal tá é só vocês procurarem aí resenha de jogo de banheiro retangular que eu falo tudinho das medidas peso quanto de material você vai gastar tá bom e lembrando que tem passo a passo aqui no canal tá e eu falei do modelinho anterior que é do mesmo do mesmo modelo que esse eu falei que é 60 mas não é gente eu vou vender a 65 reais esse esse joguinho aqui de duas peças tá bom gente olha esse joguinho aqui que gracinha gente olha só fiz também a tampa do vaso ó uma rede bem simplesinha né e o tapetinho para colocar na pia no box onde a pessoa quiser colocar né aqui eu usei três cores olha que lindinho aliás eu usei o cru o marrom ali mais claro que eu acho que deve ser o caramelo né marrom escuro e finalizei com o preto olha que gracinha e também já tem o passo a passo tá bom gente é jogo de banheiro inspirar tem o passo a passo do tapetinho e da tampa do vaso ó se eu não me engano a tampa do vaso eu fiz fiz na cor amarelo bebê tá aí quem ficou interessado procura aí que já tem o passo a passo já tem o passo a passo no canal olha que gracinha muito bonitinho né e o precinho que eu vou tá vendendo esse jogo aqui gente esse aqui eu vou colocar ele na promoção tá eu vou tá vendendo as duas pecinhas por 45 reais tá ele vai na minha promo na minha promoção esse joguinho aqui olha que aqui também é a tampinha do vaso e o tapetinho do chão né é aquele modelinho eu acho que é o modelinho da parte kelly eu acho ó só que daí eu fiz um bico mais sofisticadinho olha que graça bem bonitinho esse daqui eu vou tá vendendo a 60 reais as duas pecinhas tá bom então agora aqui aqui eu tenho os tapetinhos avulso e tem esses dois aqui de baixo que são dupla eu fiz parzinho deles tá gente então olha só tem esse daqui que eu fiz da hashtag lucrando com as sobras né quem já teve oportunidade de ver o vídeo da hashtag já falei dele do tamanho do peso tudo tá tá então esse daqui eu vou tá vendendo a 20 reais e esse daqui também eu fiz da hashtag lucrando com as sobras tá minha gente é esse daqui tem o tem o passo a passo desse modelo aqui no canal é tapete retangular é tapete retangular summer já tem aqui no canal passo a passo dele tá porém eu fiz aqui eu quis fazer no modelinho da melancia mas um passo a passo aqui no canal eu fiz ele todinho cru e aqui eu fiz com uma mescla de amarelo de amarelo e laranja ficou muito bonitinho só vocês procurar no canal vocês vão achar o passo a passo tá bom que isso interessar né e aí o preço que eu vou tá vendendo esse daqui eu vou vender a 20 reais agora gente isso daqui é o parzinho que eu fiz olha que graça que ficou essa combinação de verde jade com cru tudo olha fiz um biquinho de acabamento aqui bem bonitinho né então olha só o parzinho eu vou tá vendendo a 35 reais porque tá na minha promoção tá bom gente então se a pessoa levar o par vai sair por 35 reais e se ela for levar avulso aí sai a 20 cada um tá esse daqui é o modelinho do tapete bomba que já tem aqui no canal passo a passo tá bom eu só fiz daí o bico diferente só modifiquei o biquinho e daí seguindo a mesma linha dele e tem este parzinho aqui olha e azul royal com o clube olha que lindo também a combinação de azul royal com crume a gente se não é uma gracinha olha e já tem o passo a passo aqui no canal tá eu só modifiquei mesmo o biquinho aqui nesses dois que eu fiz tá bom e a mesma coisa do outro ali vou tá vendendo a 20 reais cada e se a pessoa quiser levar o parzinho vai sair por 35 daí o par porque ele está na promoção também e eu fiz aqui então dois tapetinhos né que ficou tapetão porque ficou grande ficou com 70 centímetros de comprimento os menores né então fiz dois tapetes e a passadeira ó a passadeira ela ficou com metro e vinte de comprimento ficou bem grande né então se você se interessou por esse modelo também já tem aqui no canal o passo a passo tá bom minha gente e aí por último mas não menos importante né porque eu acho que não coube aqui na mesa por isso que eu não coloquei olha só os pezinhos de porta é gente daquela remessa que eu fiz só ficou esses dois pezinhos de porta aqui ó mas vou tá colocando eles também na minha pronta entrega né embalar e anunciar olha só esses pezinhos de porta vou tá vendendo a 10 reais cada pezinho tá e aí também vou puxar saco olha a o pezinho de porta não tem passo a passo aqui no canal tá se vocês quiserem é lá no canal da anne anne crochê que vocês vão achar o pezinho de porta e aqui o puxa saco olha que gracinha olha só coloquei pérola né pra dar uma pra dar uma valorizada no trabalho as borboletinhas a flor né o puxa saco já tem passo a passo aqui no canal tá minha gente inclusive eu usei eu acho que tom de rosa para fazer o puxa saco aqui com vocês então olha só esse puxa saco eu vou tá vendendo a 20 reais tá bom então minha gente eu vou embalar agora todos eles tá bom vou colocar a teg né precinho que eu coloco atrás e aí eu venho mostrar pra vocês eles tudo já embaladinho no jeito de de vender se deus quiser tirando esse daqui que é encomenda né deus quiser eu vou vender tudo o pessoal voltei já tá tudo embaladinho olha só tudo embalado coloquei até dizinha ali com o precinho atrás tá gente em relação ao preço eu sei que tem gente que vai achar que tá muito barato tem gente que vai achar que tá caro né mas que nem eu falei o preço é relativo a gente só dá uma sugestão não é mesmo aí você vê aí na sua região o que é melhor pra você e lembrando que a maioria dessas peças aqui e já faz mais ou menos os dois meses que eu venho confeccionando então ainda era com sobras de barbante né que é dinheiro claro e era com restinhos que eu ainda tinha e que ainda não tinha subido o preço do barbante né então numa próxima remessa aí sim eu vou tá fazendo reajuste nos meus preços tá gente porque né pelo menos um pouquinho a gente vai ter que subir por conta dos barbantes que também subiram né mas enfim então é isso tá bom eu espero que vocês tenham gostado tá meu vídeo aqui mostrando pra vocês o que eu tenho na pronta entrega né e como é que eu embalei olha só os meus pezinhos de porta eu tive que amarrar gente que eu tinha comprado uns amarradorzinho para o dia dos namorados mas foi tudo então aí eu achei um jeitinho melhor que daí a pessoa pode estar desamarrando para olhar né então é isso minha gente eu espero que vocês tenham gostado pra quem ficou comigo até agora um beijo minha gratidão até o próximo vídeo